Segurança agora. O governo faz o maior investimento em segurança da história. Contratamos 4.500 policiais militares, 1.241 policiais civis e garantimos 1.400 viaturas, Força-Tarefa Coletivos, Batalhão em Caruaru e UBOP. Os resultados já começam a aparecer. Redução de 33,58% nos homicídios, 22,5% nos roubos e 51% nos assaltos a ônibus. Com pulso firme, vamos vencer. Governo de Pernambuco.